Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Anaraki ou Demi para os mais chegados no canal? Caraca, uma granada flecha ali aleatória Porque a RNG é bom Eu não vou pegar Porque no de vocês, certamente não vai aparecer Uma granada flecha, mas se vocês quiserem Tipo, é porque eu tô tentando fazer a run aqui Mostrando pra vocês como seria Não vou usar uma granada flecha mais aleatória, tá ligado? Vai bugar vocês quando vocês forem Forem tentar ir, então Mas vamos nessa Descer aqui Ervas, peguem o máximo possível E acumulem, tá? Mas acumulem de verdade Mano, meu Deus do céu Vai ser muito necessário daqui a pouco, tá? Mas beleza Vai ter a briguinha do Krause agora E a briguinha do Krause é... Não tem nada o que fazer, né? Apertou, pula a cutscene Tem como pular a cutscene desse elevador aí Um inscrito meu que avisou lá na Mixer, muito obrigado inclusive Eu não sabia que dava, eu ficava sempre olhando Nessa cutscene Agora vamos lá, briguinha contra o Krause Estão nervosos? Eu não, porque estou apertando todos os comandos ao mesmo tempo Olha só, de olhos fechados Consegui! Oh meu Deus, sou muito bom! Krause? Então Krause? Hum, eu falei um pouquinho Um tempo se passou e agora eu estou com uma plaga Como assim? Uma plaga? Para colocar na Ashley? Não, eu estou para me deixar mais fortão mesmo Agora eu consigo dar pulos de dois metros de altura Vocês não tem ideia Como assim? Pulo de dois metros? Hum As vezes são até cinco Como assim cinco, cara? Deixa a Ashley fora disso Você não quer que ela pule por cinco metros também? Eu estou estragando a cutscene, né? Quem entende inglês vai ficar putaço comigo Porque não tem nem legenda, tá ligado? Mas é a vida, né, clã? Depois eu vou colocar o dublado lá, a dublagem A dublagem saiu Eu só não coloquei ainda porque Não quero colocar mods para fazer a run, tá? Eu estou treinando bastante Porque eu estou real querendo conseguir uns recordzinhos lá Tipo, terceiro lugar, assim Eu já ficaria bem feliz Até o momento eu só quero bater meus próprios records, tá ligado? Comando? Último comando, eu acho E depois é os botãozinhos Vamos lá Pode começar com um X Pode começar com um quadrado Cuidado Dai, comrade X Quadrado Ah, mano Vai colocar outra plaga aí dentro de Steve Porque só uma só não está dando conta, não Oh, louco Você liga só no pulão de 5 metros de altura O Leon nunca desconfiaria que ele estava com alguma coisa errada no corpo, né? O anabolizante que ele usou é muito envenenado mesmo Porque meu amigo Dá um pulão desse daí Dá um pulão desse E não consegue enfiar a espada no Leon A espada, a faca Ó, a faca do Leon está aqui E ele pegou a outra Show de bola Vamos nessa então Pena que não tem como pular essa cutscene É bem triste isso, mano Aqui, cara Olha bem para o seu analógico, tá? O seu analógico tem que ficar bem retinho para frente Senão vai dar merda E daí você passa tudo correndo reto E todos os comandos aqui é L1, R1, tá? No meu caso aqui é L2, R2, né? Mas tudo bem No play quando eu jogava era sempre L1, R1 Então eu acostumei Aqui eu não sei Tem tipo um glitchzinho Que faz com que esse laser venha mais rápido Eu não sei qual é Que o cara O Tricarro Ele só vira para a parede ali E o laser já está aqui, tá ligado? Eu não sei como é que faz isso Mas Se vocês souberem e quiserem me dizer Vai fazer a gente ganhar uns 2 segundinhos aí a mais Vamos lá Hora do 3 Todas as granadas em diária são para ele, tá? A gente tem 9 e vai pegar mais uma É O bagulho vai ficar quente, mano Entenderam a piada? Ai, desculpa Vamos lá Let's do this Lembrando que Qualquer tapa do 3 é morte, tá? A gente não pegou nenhuma erva amarela Qualquer tapinha do 3 é kill Vou pular cancine que rola aqui Mostrando ali os bagulhetes do God of War E pular cancine que vai rolar bem aqui também Corre meio que reto nele Que daí ele vai atacar se você corre pela esquerda, tá? Que daí não tem erro Ou a direita dele Não sei se sabe Torce para ele subir no teto Igual ele fez aqui Que daí vai facilitar bastante Se ele não subir no teto Vai complicar um pouco, tá? Igual agora Ele está no chão vindo atrás de mim Tomara que ele suba Subiu, beleza Safe RNG bom Passou na porta Pega mais uma granadinha Já pega a pistolinha já e recarrega, tá? Porque se tiver descarregada Se não já pega a pistolinha já Chega aqui, ó Atira ali em cima A gente vai virar de lado De costas agora Na cutscene Já equipa a granada explosiva agora, tá? Para correr com ela Se aparecer o comando assim Vocês podem só correr, tá? Se aparecer o comando E não tiver nada na frente de vocês Igual eu fiz ali Entrou nessa outra porta Corre aqui no cantinho E taca ali reto Assim, ó E daí vai abrir o cadeadinho E a gente já vai apertar o primeiro botão Antes mesmo dele aparecer E ele vai aparecer Depois que a gente vir nesses aqui Isso daí vai, mano, sério Liberar muito tempo Essa granada explosiva E daí é só correr pro portão agora Bem safe Bem fácil Sem segredo nenhum Tem outra forma também De tacar aquela granada ali Mas, sei lá Eu acho assim mais fácil Mais garantido Vamos lá agora, hein Hora de estrategias Por quê? Hora do três Faquinha Faquinha e granada incendiária Ó lá Sempre que ele der essa andadinha pra trás Fogo Espero ele dar um ataque Duas facadinhas É extremamente seguro Três facadinhas Pode dar merda Agora podia ter dado três Ó lá Deu uma andadinha pra trás Flare Ou fogo Não fica tomando dano Do seu próprio fogo, tá? Vai diminuir mais ainda A sua vida E às vezes Você pode tomar o dano E não morrer Insta Quando você chegar Seis granadas na mão Se você chegou aqui com dez Você vai gastar quatro nele Ele vai morrer Au Assim, ó Taca Espera um pouquinho Já tomei o dano logo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Pode dar sete, tá? Não vou dar oito Pra vocês verem certinho Como é que funciona Taca fogo nele agora Espera ele recuperar E taca mais fogo Pegou, tá? Eu acho que esse daí pegou Por mais que ele tenha entrado na terra Pegou Fica aqui do lado do botijão Do Do bagulho de fogo Hoje Eu taquei um fogo nele Ele entrou na terra assim E deu dano, tá? Não sei se vai rolar de novo Se não rolar A gente vai ter que fazer outra estratégia A RNG ruim Ele demorou bastante aqui Mas sem problema Taca aqui pra explodir ele E Beleza Entrou na terra Como eu não sei se ele vai morrer mesmo Eu vou correr pra cá Pra dentro Pra estourar esse aqui nele também Pra ter certeza se ele vai morrer na próxima Ele tem que morrer na próxima Aqui, ó Que daí a gente vai ficar com duas granadinhas Aí, morreu na próxima Beleza Estourei o barril Só pra ter certeza absoluta Tá ligado? O RNG não foi dos melhores Foi bem demorado Na verdade Porque ele entrou várias vezes Dentro da terra A ideia Ele não entra várias vezes Dentro da terra E você mata ele bem mais rápido Mas Você tem que tacar a granada E esperar um pouquinho Se não Ahn É Se não ele não vai tomar dano Tá ligado? E ele vai vir e vai te atacar É uma problemática Oi, bizorão Hehe Eu sempre vou fazer isso O RNG fica puto da vida Porque daí eu chamo o bizorão Perco dois segundos Mas é um bizorão Fazer o que? É um dos segredos mais secretos Do Resident Evil 4 Esse bizorão aí Tem alguns deles espalhados pelo mapa Não tenho a menor ideia do motivo Aqui é um RNG bem zoado Às vezes o RNG aqui Vai fazer com que o cara te acerte o machado de lado Eu já tomei o machado Foi aleatório desse E às vezes o cara vai tá ali do lado Eu não sei por que O RNG dessa parte é estranho assim É aleatório De menor Mas eu não sei o que é RNG Assiste no início a série, mano Só tem quatro episódios, velho Eu avisei já Como é que funciona, tá? Quatro episódios não mata ninguém Por favor, né? Vinte e cinco minutinhos, pô Vamos lá então Vamos lá então Beleza, chegamos no Krauser A gente corre aqui pra esquerda Ai meu Deus do céu Eu tô um pouquinho nervoso, tá? Porque o Krauser costuma dar algumas merdas Você vai fugir diretão aqui pra casa E vai voltar aqui, tá? Ele vai vir correndo Você vai mirar pra baixo E vai descer a facada nele Se for no rosto Mais um ele vai morrer, tá? Mais um ele vai correr Aí você vai virar aqui Um, dois E vai abrir a porta Quando ele tá com a flecha Que daí você não vai tomar esse stun Abre a porta Espera ela fechar E dá retrói Que daí você vai voltar daqui E daí ele vai tá em outra posição Uma posição que não vai te atrapalhar Senão ele vai aparecer ali na frente, ó E daí você vai tomar dano Por isso que é bom sempre voltar no checkpoint, tá? Agora vai prezar de dedo, meus amigos Vocês vão prezar Tipo assim Vai rolar a cutscene Eu vou correr pra frente E dar a facada o mais rápido possível, tá? É assim, ó Pau Eu fiz errado, tá? Eu fiz errado Porque daí ele vai subir lá Se ele subir lá Dá um tirambaço nele Meu amigo, ele tacou o bagulho Caraca, ele já tacou? Recarrega Dá um tirambaço nele de Magnum Que é melhor do que Ficar perdendo tempo, tá? Ficar perdendo tempo com ele lá em cima Tacando granada Senão ele vai tacar granada até amanhã de tarde Vamos lá, então Deu certo? Ai, não deu Hoje que eu tentei, droga Vamos ver se agora foi É que é o meu desafio do dia agora, tá? Que eu tô tentando sempre É passar aqui de primeira E todas as últimas vezes que eu tentei Sem querer eu consegui de primeira Cheguei e empurrei reto e deu certo Igual eu já fiz em algumas séries aqui no canal Mas agora que eu tentei Eu já descobri já Só sem querer eu consigo Tentando não consigo Porque Quando eu faço o glitch da strike Eu consigo empurrar esse negócio Tipo, dois empurrões só E já chega lá Se não, são três Já pula a cutscene Já desce aqui já Que você tá safe Pega a ervinha Como eu já falei pra vocês Erva daqui pra frente é muito importante Passa por aqui, ó Que daí não tem erro, tá? Você nunca vai tomar dano pra esse negócio Você pega outro posicionamento Certamente você vai ser explodido aqui, tá? Ignora ele Obviamente você não vai ficar respondendo ele Numa speedrunner E sobe aqui Show de bola Vamos agora contra o Krause, tá? Eu acho que eu já peguei a manha contra ele Porque Já vou falar logo Corra na direção dele Como se você fosse dar um beijo nele E passa pela esquerda, tá? Vocês vão entender agora isso Corre como se fosse dar um beijo nele E anda pra esquerda Né, não é É RNG É RNG Eu jurava que eu já tinha conseguido entender Como é que funcionava Pra ele sempre atacar daquele jeito Mas pelo visto é RNG Às vezes ele vai atacar aberto Abrindo Você sempre vai morrer Se ele fazer o outro ataque Você não vai morrer, tá? Preparo para sua morte, Leon Eu tenho que acertar agora certinho Pra vocês verem como é Quando dá certo, ó Ele fez de novo o golpe de merda, velho Que bosta Eu vou restartar até dar certo Pra vocês verem, mano Nem que eu perca tempo Eu tenho que ensinar vocês Do jeito certo, né? Eu não consigo entender Por que que isso acontece Eu não sei se é um dano anterior A nele que Faz mudar, mas Aí, ó Esse golpe aí, ó Espera um pouquinho Pra ele dar os dois pulos, tá? Se você correr direto Então ele vai te atacar E depois é só Faça aqui em cima Faça aqui embaixo Faça aqui em cima Faça aqui embaixo Conta um Aí, ó Um, dois, pau É isso Tá certo? Não é tão difícil Quanto parece, tá? É porque ali Foi a RNG errado mesmo Se ele atacar abrindo Você sempre vai morrer Mas você tem que fazer Essa tática Pra conseguir fazer O negócio certo Não tem como Daí você restarta E faz de novo Sempre que eu corro Bendo na direção dele Certinha E trava um pouquinho nele Ele faz o golpe certo Quando eu passo muito retão Ele faz o abrindo Esse que pega em área E daí dá B, ó Pula essa cutscene aqui Que é uma cutscene Esse trem abrindo aí Pega a ervinha E vamos nessa A gente tem um zilhão de ervas Pra essa parte Estamos preparados Porque aqui é muito RNG É muito RNG E a parte do R4, né? Fazer o quê? Eu não gosto dessa parte De jeito nenhum Acho que nem devia existir Mas vamos lá Pulando as cutscenes Do jeito mais rápido possível E é isso aí Deu certo Boa Se eu não tomar nenhum tiro aqui God Espera um pouquinho Não Aff, velho Que droga Por que esperar um pouquinho? A gente sempre fica imortal Pra abrir essa porta Entenda o meu pensamento A gente sempre fica imortal Pra abrir essa porta As portas do jogo Essa porta aí Eu achei que ficava também E daí eu ia abrir a porta E ia jogar esse ganado Pra longe, entendeu? Essa porta Ela joga o ganado Pra longe Por isso que Espera um pouquinho E abrir a porta Se não Ele iria me acertar Mas tudo bem Vamos lá Vamos mostrar pra vocês Que Dá pra fazer duas vezes iguais Que merda, né? Se você for agarrado Nessa parte aqui Eu tomar algum dano assim Relaxa, mano Você tem muita EVA Pra isso, velho Só vamos Aqui, ó Tem vezes que os caras Fazem isso daqui, tá? Pra garantir Vai por mim Não é uma ideia, não Se eles estão na sua linha De tiro assim Pode gastar tiro de magno mesmo, tá? Dá restaxe aqui Pros cara parar ali Dá um tirambaço no JJ ali Pra ele parar de atirar Tirambaço nesse pessoal aqui Pra ele subir A Broken Butterfly Come e solta nessa parte Pau Granadinha show Espera meio que ele te atacar Pra você conseguir vir aqui Já equipa a granada incendiária Antes de puxar a alavanca Que daí você sempre vai dar o R O Retry E já vai estar com a granadinha na mão Que a gente vai precisar da granadinha agora Vira mais ou menos aqui assim Onde eu virei Não sei se eu vou acertar essa granada Porque eu virei meio torto Mas deu certo Acertei Deu pra ouvir o carinha morrendo Menos um tiozão de metralhadora Vou lesão nesse tiozão Continua com o bagulho na mão Pera aí tiozão Pera aí tiozão Para de tirar um pouquinho Ah, ele me acertou ainda Mas que merda Que azar do caramba, né, velho Nossa, que azar, velho Porque daí se não Se eu esperasse um pouquinho Já soubesse que ia tomar dano Tudo bem E eu esperava um pouquinho Para pegar o cara do escudo também Você vai dar um tirambaço de shot De broken nesse cara aqui E depois algumas facadinhas, tá? É o tiozão de... Caraca, desce, velho Belezinha Deu leu Todo mundo no fim das contas Caraca, velho Mando do seu Ronaldinho Vai subir todo mundo aqui Eu tô sem munição de shot Eu tô vendo que vai dar merda Não, mas eu tô ouvindo muito Que vai dar merda Porque eu tô sem munição de shot Eu vou ter que chutar Algum deles com munição de pistola Foda do tiozão de escudo É que se ele não quiser deixar você passar Você não vai passar, tá ligado? Ah, eu tô sem munição E agora? Aê, garoto Bom, pelo menos ele tá com um bagulhete na mão E dá pra passar ainda assim Ai, caraca, vai Cara, que sorte Aquele carinha da Rocket Ter colocado a mão na cara Que daí a gente conseguiu passar E eu não sei se foi de primeira, mas Perdemos um tempinho, mas foi bom Tá? Fechou? Pula aqui então Munição de pistola ali, tanto faz Aqui se você estiver precisando de erva Vai nascer uma ervinha aí aleatória Se você estiver precisando de alguma munição de shot Que vai parecer uma muniçãozinha aleatória Às vezes até de magno E como nessa run aqui Eu me ferrei bastante com munição de magno Eu vou pegar uma especial Que vai ter ali na frente Normalmente você não precisa pegar, tá? Mas como eu precisei usar mais que o normal Eu vou pegar Só pra ter certeza, né? Pra garantir Então vamos nessa Vai ter mais uma parte aqui que a gente vai usar bastante a magno Aqui, ó Você corre aqui, ó Pega essa muniçãozinha aqui Eu acho que são três Mas são três que já faz uma diferença já, né? Pra quem gastou mais Em alguns momentos ali que não deviam Pegar a ervinha vermelha aqui, né? Já tá no caminho É uma boa Quando a gente passar pra lá É uma boa você recarregar a magno, tá? Com o tizão atrás de ti mesmo Só pra dar uma emoção a mais Chorro Gostaram da emoção a mais? Eu não E a gaga tá muito seca Mas vamos nessa Pou Curtiram, né? Por que que a gente corre reto Olhando pro lado E do nada vira? Porque o arqueiro vai te acertar Se você não fizer isso Dois tiros nesse bundão aí Um tiro ali pra você dar uma limpada Caraca, tá vindo a favela inteira aqui, véi Ai, caraca Nossa senhora, eu tô muito nervoso Mas deu bom A gente precisa usar a... 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 A magno, tá? Pra atirar Pra matar o tizão de ver... Da buina vermelha, tá? Da seda no cabelo Do bagulho vermelho na cabeça Que daí ele vai dropar o bagulho Por isso que é dois tiros de magno nele E se você precisar dar um tiro de magno Num barril Pra atravessar os inimigos E você ter certeza que vai dar certo Faça isso, tá? Granadinha flash aqui em cima Pega outra granadinha aqui Que vocês viram que tá cheio de bicho lá embaixo E a gente usa essa granadinha aí Aqui embaixo, ó Que daí vai sair a galera aqui debaixo E você vai de boa Ai meu Deus do céu Ai, pegou Merda, não me acerta Ai meu Deus do céu, ferrou Meu Deus do céu, Berg Tô correndo de ladinha assim Pra ver se os arqueiros me acertam Tá, deu certo, deu certo Tamo no final do jogo Tamo no final do jogo Últimos momentos Pessoal, espero muito mesmo Que tenham gostado dessa série aqui Foi sensacional Fazer isso aqui com vocês, tá? Vai render uns 4 vídeos Ou talvez até 5, não sei No máximo, no máximo 5 E espero muito mesmo Que vocês tenham gostado, tá? Deu muito trabalho treinar pra isso aqui Aprender todas essas técnicas e tal E eu me diverti demais Todo mundo que me acompanhou na Mixer lá Esse cara aqui, ele é meio troll E às vezes ele vem andando, cara É mó troll, velho Boa, boa, boa Pelo menos a gente conseguiu levar a Ashley nessa Uh Bom, quando ele ficar de bobão Ou sem dar um tirambaço na cara dele E chuta Acabei de descobrir essa técnica Antes eu dava restart Tudo bem Aqui se você quiser pegar munição de shotgun ali Você pode pegar Eu não vou pegar não Só recarregar aqui nossa broken E vamos de pistolinha mesmo A gente não precisa muito mais que isso Vem, sério, lesão Tira um braço no olho, tá? Dois tiros de magno no olho E sobe nele Sempre nessa técnica, tá? Façam exatamente o que eu tô fazendo Não tem muito segredo O único segredo aqui, na verdade É você não correr pra muito longe dele Senão ele vai bater o pé Dimenol, o que seria bater o pé? Não queira saber Olha lá, vai dando uns baitzão nele assim, ó Tá ligado? Recarregar a pistolinha aqui que é rápido Se você quiser dar uma shotgun nessa parte aqui também Pode ir também, tá? Eu vou na pistolinha porque, sei lá Eu acho fácil acertar o olho dele Às vezes dá merda, mas é raro São três tiros nos olhos E três granadas Que dá sempre certo, tá? Pera aí que eu tô muito próximo dele Vai dar merda Olha lá, aberta o ataque dele E tirambaço Últimas duas balas de magno Sobe nele E agora a gente vai precisar recarregar Então a gente tem três munições explosivas Oh, três granadas explosivas Como eu falei pra vocês Três tiros nos olhos Nos olhos laterais Três granadas explosivas Recarrega a magno Vai dar a quantidade certinha Recarrega a magno Quando você tacar a granada Porque daí cancela Não deu certo aqui Mas normalmente dá Não posso errar nenhuma bala de magno Pra dar certinho a estratégia Eu tô um tanto quanto nervoso, tá? Não sei se a estratégia vai dar certinha Porque eu não sei se eu vou ter munição suficiente Essa é a verdade Vamos lá, ataca ali Deixa eu fazer as contas aqui Vai dar a quantidade certinha, véi Só não errar Essas duas aqui eu não posso errar Um Dois Show Sobe nele Agora na terceira granada A gente vai dar três balas no olho dele Sem subir nele É a quantidade exata Pra ele atacar a rock launch Por isso que eu não posso errar Se eu errar Eu subo nele No segundo aval Aí, ó Mandou Sacaram Agora joga isso aqui fora Aqui pra pistolinha Nossa, a RNG é bom Que tesão Nossa, eu não apertei Eu fiquei com medo de dar merda Vira pra ele e Cataplaus É só mirar mais ou menos pra ele, tá? Não mira pro céu Senão o seu tirinho vai pro céu mesmo, tá? Mas... Se você mirar mais ou menos nele ali Já tá bom Vamos nessa, moleque Eu acho que vai vir tempo bom Sinceramente vai vir tempo bom Eu acho Não vai vir o melhor de todos Mas comparado ao meu pessoal Vai vir tempo bom Vamos ver Apesar que eu errei algumas partezinhas muito bobinhas Mas... Cara, ainda assim foi muito divertido Bom, pode deixar a Ashley pra trás, tá? Ignorem a Ashley Deixa a Ashley aí pra trás E a gente chega aqui pertinho Quando chegar bem pertinho A gente volta no checkpoint Oh, burro É aqui Perdeu um segundo dele E vamos lá Cês já viram alguém Zera Resident Evil 4 Sem miojão tão rápido assim? Quem me acompanha na mic seja, né? Mas quem não Eu espero muito que você tenha achado Se amarrado na ideia, véi Porque quando eu... Quando eu vi as estratégias Quando eu vi que Eu conseguiria fazer Quando eu consegui pela primeira vez Eu falei, mano, que da hora, véi Eu vou fazer isso aqui Porque eu acho que vai ser meu recorde, tá? Eu acho Real Talvez isso aqui seja meu recorde pessoal, tá? Meu recorde pessoal Eu mandei muito, 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 muito bem Pelo menos na minha opinião Pra quem treinou tão pouco Mas vamos ver Vamos lá, vamos lá Show Acabou Acabamos mais uma série no canal Extremamente rápida Mas extremamente divertida, velho Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Eu não comentei nada até agora Sobre... Tipo o Lacan de Cine Que eu não sei se esse negócio conta tempo Mas... Eu não tinha comentado até agora Sobre... Deixar o like no vídeo e tal Porque, mano Se você gostou do vídeo Você vai deixar o like, tá ligado? Então é isso aí Se você gostou da série, gostou da ideia Muitas técnicas Pra vocês aprenderem E usarem E... Aproveitarem E tentar fazer igual Vai ser muito legal Vamos lá Última ligação com a Hannigan Sem óculos Bonitona Todo mundo nesse... Nesse... Nesse jogo Tem olho azul ou cinza Acho que mesmo Menos a coitada da Ashley E vamos ver então Qual foi nosso tempo Mesmo com algumas edições no vídeo Esse tempo aqui não mente, né? Vamos ver Quanto vocês chutam? Chuta rápido aí nos comentários 2 horas e 11 minutos Nós zeramos o jogo Tá Meu recorde pessoal É 2 horas e 5 minutos e 43 segundos Se não me engano, tá? Ou é 49 2 horas e 5 minutos Então... Dá pra melhorar muito ainda O recordista mesmo O primeiro lugar tem 1 hora e 49 Se não me engano Ou seja, dá pra melhorar bastante Mas eu saí de... Uma hora e 10... Eu saí de 7 horas Pra 4 horas Pra 2 e 23 Eu fiz 3 runs seguidas Com 2 horas e 23 E uma com 2 horas e 25 seguida Ou seja, foram 4 com quase o mesmo tempo Onde eu jurava que todas elas tinham sido bem diferentes E depois, treinando bastante Eu consegui 2 e 16 Depois 2 e 6 Agora 2 e... Aí as penúltiplas foram 2 e 18 E agora 2 e 11 Então... E olha aqui Jogando, concentrado Luz no rosto Falando um monte de coisa durante todo o vídeo Gravando ao vivão pra vocês Controlou na mão Quando eu tava falando da posição do controle, tá? Eu segurava assim, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Segurava assim, ó Vou mirar pra baixo Aperta aqui e aqui Se eu vou mirar pra cima Aqui e aqui, tá? Aí daí Pra você correr Enquanto... É quadrada? Qual botão corre no... Tá, é X Você aperta aqui Tá ligado? E mexe os dois ao mesmo tempo Vai correndo reto Mexendo a câmera E apertando aqui Então... É isso aí Não tem mais nada a dizer Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero muito mesmo que tenham gostado A saga vai continuar lá Lama Mixer, tá? Eu vou treinar mais várias, várias vezes aqui Até eu ficar realmente bom E conseguir um recorde da hora 2 horas e 6 Me deixaria exatamente em 4 Em 5 lugar E eu quero tentar mais Eu quero tentar pegar pelo menos 4 e 3 Porque os dois primeiros lá vai ser foda Então é isso aí, clã Muito obrigado Próxima série é nóis Próximo vídeo é nóis Esse vídeo aqui deu um trabalharo Trabalhaço E é isso aí Hora de editar tudo isso aqui E postar pra vocês Beijo pra todo mundo Tamo junto Valeu, fala até o próximo Tchau, tchau E eu fui Tchau 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 Tchau